R.O. Record, oferecimento CITILAR, a única que faz condições imbatíveis e preços inacreditáveis. Pode comparar. A noite desta segunda-feira, para os feirantes do Shopping Popular da capital, foi de correria. Isso porque, de acordo com os comerciantes, eles foram pegos de surpresa ao saber que todo local poderá ser alagado nos próximos dias. Pega de surpresa, entendeu? E eu não sei como é que vai ficar a nossa situação. A gente quer saber, a gente quer uma resposta, entendeu, do senhor prefeito. Aqui na Avenida Álvaro Maia, olha a situação. Completamente alagada. Os comerciantes que trabalham ali do outro lado já até fecharam as portas para não terem maiores prejuízos. E se as portas da usina forem mesmo abertas, o Shopping Popular ficará completamente debaixo d'água. Alguns comerciantes acabaram retirando tudo do local. Muitos vão tentar contar com a sorte e torcer para que o nível d'água não suba muito, já que eles alegam de não ter para onde ir. Com certeza, amigo. Olha, a gente está esperando aqui o apoio do prefeito, das autoridades, né, para ver que providências vão tomar a respeito das nossas mercadorias, o local que nós vamos trabalhar. Para seu Evanildo, o prejuízo com a mudança vai ser ainda maior, já que durante a retirada da mercadoria do Shopping, ele acabou sendo assaltado. Um prejuízo avaliado em torno dos 30 mil reais. Exatamente, porque o pessoal não trouxe nenhum tipo de segurança para a gente aqui, né. Assim que a Cine Sturvei avisando para nós sair, ele deveria ter avisado, a polícia também para vir, né, para dar uma segurança para nós, porque o movimento aqui seria muito grande, né. Foi o que aconteceu, eu deixei a minha mercadoria no carro e fui buscar ajudar os companheiros. Quando eu voltei aqui, o comandante estava saindo do meu carro, já que a mercadoria dentro do carro dele, tentei segurar, ele me ameaçou, me apontou uma arma e saiu disparadamente correndo aqui. Estava cheio de água ainda, o pessoal ali até acharam estranho que esse cara saiu correndo aqui com uma velocidade muito alta. Não deu tempo, deu para pegar a placa. Aí ligando para a polícia, aí a polícia veio aqui e fez a ocorrência, e aí domina a situação, sem saber o que vamos fazer, né. E agora a pergunta e a dúvida dos feirantes é uma só. O que ele vai fazer, onde ele vai nos colocar, porque nós temos família para sustentar, temos dívidas para pagar, entendeu, que nós não conseguimos aqui, porque o movimento aqui já não é bom. E com essa alagação, onde é que a gente não vai parar? Mas até agora a gente não tem um local para a gente ficar, né, para trabalhar. Para chegar e pedir para vocês saírem às pressas. Às pressas, e a gente até uma hora dessa estamos aqui, né, tentando tirar o que puder, né. Para onde vocês vão agora? Acabando para as suas casas, né, porque até agora não tem nenhuma situação onde nós vamos trabalhar, né. Situação muito difícil, muito complicada, né, porque não é fácil, não. Com imagens de Ronei Dornelis, Eduardo Copanakis para o jornalismo da TV Candelária. Luana, tudo que começa mal, termina mal. Outro dia, na época da construção, não conseguia falar. Esse local ali é um local de risco para você estabelecer dezenas e dezenas de pequenos comerciantes. E o pior, você sabe o que eles comem à noite? O que eles vendem durante o dia. O que eles apuram durante o dia. Se eles não venderem de manhã, de tarde, não tem comida à noite. É lamentável, muito lamentável. E veja em instantes aqui no R.O. Record. Polícia Rodoviária Federal vai intensificar fiscalização durante a corrida de Jericos em Alto Paraíso. R.O. Record. Oferecimento CityLash. A única que faz condições imbatíveis e preços inacreditáveis. Pode comparar. Queira. O que é um computador? Se inscreva no canal Sim, nós nos orgulhamos de tanta beleza E só existe uma maneira de amar Rondônia Temos que trabalhar muito para que fique ainda mais bela Essa é a nossa missão Porque todos nós também somos destemidos pioneiros Assembleia Legislativa de Rondônia